Já está na fase final, inclusive hoje nós estamos recebendo aqui a última vistoria, está previsto para entrar em funcionamento definitivamente a partir do dia 20, ou seja, de hoje até o dia 20 é para dar os últimos reparos nas bases, treinar o pessoal novo e fazer uma reciclagem daqueles que já foram aprovados em concurso. E demonstrando que é um serviço extremamente positivo, um serviço de urgência e emergência que o município tanto precisava e precisa e tenho certeza absoluta, que é a implantação do SAMU. A administração está dando mais um passo para melhorar muito mais ainda a qualidade da saúde e principalmente a assistência na hora de mais dificuldade para os pacientes. A informação que nós temos é que nós estamos trabalhando desde o início dessa administração, a partir de janeiro de 2007, o prefeito Teiró sempre nos pedindo, empenhando para que esse processo do SAMU tornasse uma realidade para a região e principalmente para o patrocínio. Nós temos certeza absoluta que a partir do momento que estiver em pleno funcionamento, a população vai ganhar muito porque nós vamos passar, conjuntamente com o corpo de bombeiro, ter mais uma opção para salvar vidas, mais uma opção para atender as urgências e emergências que aconteceram aqui na nossa cidade. Portanto, é mais um grande passo dessa administração, mas principalmente um grande ganho para a saúde do nosso município.